Alô, Central do Enem! Estamos aqui em frente à mais antiga loja maçônica da Amapá, aqui no centro da cidade, uma loja que tem uma participação bastante ativa em nossa história, principalmente a partir da criação do território da Amapá. E a nossa ideia aqui hoje não é discutir a maçonaria em si, mas entender qual é a relação entre a maçonaria e o programa do Enem, portanto a relação entre a maçonaria e a história mundial e com certeza também do Brasil e no que isso pode contribuir para você intensificar o seu aprendizado sobre a história geral e do Brasil. Primeiro, a maçonaria tornou-se na Europa uma das principais divulgadoras do pensamento liberal iluminista. Não há como desconsiderar o papel exercido pelas lojas maçônicas para divulgação das ideias que mais tarde vão se tornar a base ideológica de várias revoluções, principalmente a mais importante revolução burguesa que existe, a chamada Revolução Francesa, que inclusive é usada para definir o final da idade moderna e o início da idade contemporânea. Um outro acontecimento histórico muito importante e que teve com certeza a participação ativa da maçonaria foi exatamente a independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias inglesas ali em 1776, onde você tem um ativismo político da maçonaria, onde os principais representantes daquele movimento, que é o primeiro movimento emancipador de colônias no continente americano, havia um grande ativismo de grande parte dos participantes daquele movimento. E no que se refere à história do Brasil, é bom lembrar que a maçonaria, embora não tão atuante, mas já se faz presente, porque havia maçons naquele movimento, naquele que foi o primeiro projeto de independência do Brasil, que foi a chamada Confederação Mineira de 1789. Lá estão presentes ideais libertários, que chegou aqui também com a contribuição da maçonaria. Mais tarde, agora sim, de maneira bem ativa, inclusive com loja maçônica participando, traduzindo ideais franceses para o português, você vai ter a maçonaria presente na Confederação Baiana, depois você vai ter a maçonaria presente no processo que leva à independência do Brasil. Não se pode pensar nessa independência sem imaginar que esse ideário é construído por vários maçons, entre eles o mais conhecido José Bonifácio, e também não esquecendo que no próprio processo que leva à proclamação da república em 1889, você vai ter um grupo de maçons fazendo parte daquele projeto republicano que leva à extinção da monarquia no Brasil no final do século XIX.